Gente, eu sou Laura Croft Há 11 anos eu fui vendo personagens de videogame mais populares Eu tenho fãs no mundo todo O que eu não tenho é uma liza Não, deixa eu ver gente Eu preciso mandar uma conversa Mas eu tô com fãs Fã em 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 fãs Fã en investments Fã Being Fã em fãs A gente não sabe nada, a gente ganha uma coisa de água. É o Tom Cruise, grita eu. Mas alguém grita Tom Cruise? Olha só, no meu jogo, a única pessoa disponível que não quer ir atrás de mim pra matar é aquele que eu vou tomar um fúmio. Velho, esquisito, mas ele tentou me matar. Pensando bem, como diz o velho ditado, quem não tem cão, já sobe um fúmio. A gente não tem cão, já sobe.